Agora você vai morrer. Saki, vão achar que a gente é doida. Você consegue! Segue o plano. Não precisamos de ninguém. Amor, tá fazendo o quê? Ha, ha, ha. Sério, amor. Use suas palavras. Me ajuda. Deve ter sido difícil me assistir morrer, né, Sarah? Hora de inverter os papéis. Amor, o que eu te disse? Ai, que claridade. A gente não pode matar o sol logo? É uma estrela, né? Legal desconhecer você. Você acha ou você sabe? Eu queimaria o mundo todo e faria um castelo com as cinzas. Aí viveria sozinha nele pra sempre. Soraka, você é ingênua assim mesmo ou tá com medo de contar a verdade pra elas? Onde você vai? Ha! Tá, vamos lá. Rakan, é pra gente ser mal. Sumiu aqui, sumiu aí? Até acabar com as idiotas estelares. Eu vou entender isso como um não. Indo pra aí. Penas estelares! Ha! O que você estava pensando? Não morra! Eu luto por mim mesma. Estaremos vivos. Eu não atraio o perigo. Eu sou o perigo. Preciso de ajuda! Nem todo mundo foi feito como nós. Ha! Não, isso não é assobiar. Ha! Hora de dar tchauzinho pras idiotas estelares. Cadê o Rakan, afinal? Me diz que vai tomar cuidado. Onde estão? Quer que eu deixe os olhos pra você? Ai, que fofa. Acaminho! Travou aí? Arrasando, amor! Isso me lembra do nosso primeiro encontro. Amor, pega! Quantos segredos, Jana. Vai ser enterrada com eles. Surpresa! Não fiquei morta e voltei pior. Tá ali, ó! Tô chegando. Ah, novidade. Um vilão é criado sempre que um herói é proclamado. Tá ali, ó! Ah, não foi nada. Ah, eu odeio as forças do bem. Tô indo. Esse é o problema de se fazer de bobinha. Uma hora, isso te mata. E aí, Saki? Pronta pra detonar alguém? O show acabou. Por mim também. Faça com que se lembrem. Hora de morrer, bebezinhos estelares. Essa sou eu me demitindo, Zoe. No mundo real, os vilões sempre vencem. E você não precisa trocar de roupa 500 vezes antes de sair. Por que não? É, você tava lá. Né? Para de fazer as guardiãs acontecerem. Não vai pegar. Tô sim! Cadê os inimigos? Eu te amo. Guardiãs estelares. Que furada. Você tá usando a nossa fala secreta. Tá tudo bem? Como é que você... Você não tinha nem que tá aqui. Desista. Eu só sou maligna por fora. Ah, tá bom. Por dentro também. Amor, pega! Arrasou, menina. Mesmo? Mas você tá brava? Precisamos ir. Chegando com tudo. Sim. Ei! Ajuda aqui! Oh, não. Espero que as guardiãs me salvem. E aí, Sindra? Tava esperando você dar as caras. Todas elas. Só você pode, Rakan. Como nos velhos tempos. Não me fala que tá gostando disso. Vai pagar por ter se escondido, Nico. Ei! Bem no meio da minha soneca eterna. Você vai pagar por isso. Fica alerta! Não. Eu não gostei. Deixa comigo. Um rapazinho que não para de falar. Nossa, diferentão, hein? Não consigo encontrá-los. Posso atacar, Rakan? Você consegue! Em alguém aí? Só um pouquinho de caos. Pra onde a gente vai agora? Vamos lá! Talvez a gente tenha que improvisar. Ótimo. As guardiãs estelares. Olha só quem fala. Destruir as guardiãs estelares! A primeira estrela escolheu você, Lux. Oh, tenho sorte de ter você. É o objetivo. Ficar sozinha com você foi tão romântico. Eu quero voltar. Desculpa, amor. Eu já não tenho salvação. Sim, quer ver uma coisa legal? Eu tô meio ocupada. Que tal umas cicatrizes novas? Aguenta as pontas! Não os vejo! Me pergunta de novo amanhã. Eu? Eu tô contando. Pra trás! É, sumiram! Nossas aliadas são as guardiãs estelares? Rakan, estapeia essa criatura pra mim! Só se a gente quiser se divertir. Logo, amor. Fica calmo. Você não, Saki. Você quer? Achei o máximo ser deixada pra morrer num planeta abandonado e monstruoso. Fortalece a personalidade, sabe? Belo planeta. Seria uma peninha se acontecesse algo ruim com ele. Eu nunca mais estaria completa. Hã? E esse sotaque? Vi, nojento. Olha aí! É preciso. Com o quê? Todas! Amizade nunca serviu de nada pra ninguém. Agora? Por quê? Quanta vida, hein? Vou dar um jeito nisso. Indo pra lá! Se você não quiser ir comigo... Tá ficando feio aqui. Aí vou eu! Chama isso de briga? Esse planeta tá condenado mesmo. Tô tão cansada. Você lembra do plano? Como é que era mesmo aquele negócio de destino e tal? Uau! Eu me sinto tão, tão ameaçadinha. Fica atento! Fica, vai ter bolo. Atenção! Por que a gente tá perdendo tempo com a primeira estrela? Penas estelares! Seu juramento é uma mentira, Lux. Ai, pijaminha. E eu achando que não dava pra ficar mais ridículo. Não posso fazer isso sozinha. Tem certeza que é maligno? Agora não. Oi! Sapatos? Caótico do jeito que eu gosto. O coração é o alvo mais forte. Rakan, volta aqui e para de bancar o ridículo tentando se sacrificar como um herói. Você tá fofo hoje. A Zoe vai me recompensar por isso, Sindra. Algum segredinho entre vocês duas? Tiro ao alvo, é? Cadê meu prêmio, Jinx? Abre o olho! Como assim tentando me salvar? Você já tá zanzando por aí. A gente pode falar disso depois. Toma cuidado! Abre o olho! O Rakan é tão animado. Você vai lutar contra euzinha? Toda estrela se apaga. Na sua direção! Se foram... Ovo esquisito. Chega de luz. Você tem saudade dos velhos tempos? Quando a primeira estrela se apagar, o caos irá reinar. Seu horóscopo pra hoje, morte. Mas, gente, quem tem medo de uma revoluçãozinha vilanesca? Agora é! Parece que o mal ganhou, Pop. Eu sei, chocadíssima. Não, agora fui eu. Claro, amor, isso aí. Dias sombrios à frente. Sonhos só são reais até a hora de acordar. Os planos da Zoe nunca dão errado. Amor, agora não é hora. É lindo. Bondade é relativa. Mas que se trevosa é mais estiloso, isso é. Foi merecido. Que perda de tempo. O melhor dia da minha vida só pode ser hoje. Precisamos continuar em frente. Mostra a dança, então. Pena que não conseguiu me salvar, Ari. E agora? Quem poderá te defender? Um brinde à nossa amizade, Sarah. Toma matéria escura. Tá bom, tá bom. Hora do lanche. Ai! Meus dedos não estão no cardápio. Tô odiando todo mundo hoje. Bicho vindo! Então você é a mocinha e eu sou a vilã. Tá bom, senta lá com seu martelinho. Vingança é uma ótima motivação. Isso a primeira estrela não mostra. Você tá se fazendo de bobo? Ah! Por causa dessas guardiãs. Os planos... Funcionam. Aí sim, vamos. Perigo! Bom, preciso fazer mais vezes, então. Você quer? Tá, eu vou ser a guardiã estelar maligna que voltou dos mortos. Mas esse não é meu papel favorito nesse teatrinho. Abre o olho! Você sabe engolir facas espaciais? Ah! Você tá louca, querida. Promoção. Duas facas pelo preço de uma. Nem vale o esforço. Amizade não é o meu lance. Tá mesmo? Ai! De novo não. Você não, amor. Saki, sério. Você já sabe que comigo nunca sobra ninguém. Ha! Boa resposta. Bolo invertido de abacaxi? Ok. Essa última foi minha culpa. Parece que a sua estrelinha apagou. Amor, cuidado. É, isso serve. É isso aí, amor. Rakan, não vamos se achar. Tanto. Ai, me tira daqui! Odeio ficar enjaulada. Porque elas são umas otárias certinhas. A primeira estrela deixou a gente na mão, mas eu não guardo rancor. Só quero matar as guardiãs e destruir tudo o que elas amam. Rakan, está bem essa criatura pra mim? Mais que ontem, menos que amanhã. Sua vez de morrer, Ari. Te dou a cobertura. Elas estão ocupadas demais com essa história de escola. Aí vou eu. Me espera! Uh, requebra essas penas, amor. Qual foi a última vez que a gente dançou? Bom trabalho, amor. Ei, preciso de você aqui. Deixa quieto. Vai lá, então. Mas por que todas as guardiãs vão pra mesma escola juntas? Você sabe que sim. Não vai sem mim. Não temos escolha. Vamos mantê-los distraídos. Lembra daquela vez, naquele planeta abandonado? Eu te faço feliz, Rakan. Ah, essa poeira estelar está apagando o meu brilho maligno natural. Gosto tanto de cicatrizes. E eu adoro matar por você. Eu vi! Todo mundo está te vendo! Está se divertindo aí? Achou que podia se esconder de mim pra sempre, Nico? As guardiãs estelares. Eu ia lidar com essas idiotas depois, mas beleza, né? Você se esqueceu do plano. Derrote todos! Derrote todos! Olha só, fechou o bico, finalmente. Vou destruir tudo. Saque, saque. Calma, minha filha. Forçar a ordem em um universo caótico nunca funcionaria. A primeira estrela mentiu. Rebeldia é o meu lance, Jinx. Porque senão... Você não pediria de novo. Alguém quer vir pro lado sombrio da estrela? Não? Gente, eu tentei. Você quer? O que é, Rakan? Hora de vazar daqui. Adoro sua energia. Considere meu juramento quebrado. Você está bem? Ah, obrigada, querido. Valeu por levar a gente até as guardiãs, Nico. Sua recompensa vai ser morrer primeiro. Veloz e nebulosa. Esse é o meu lado sombrio. O amor não conquista nada. E tudo tem um fim. Ah, outra estrada? Outro horizonte. Estou pensando em algumas coisas. Vamos mostrar qual é a nossa. A gente tem um plano. Maligno e incrível. Lida com eles! Zaya de saída. É a mesma luta. Seus amigos acham isso engraçado? Então tá. Oi, trágico. Tá bom. Ainda posso sentir a primeira estrela me chamando. Só que não. Ah, eu esperei muito tempo por isso. É, Jana, qualquer um tem uma história misteriosa hoje em dia. Você é tão jovem, Lulu. Então aí vai um conselho. Largue-se, bando de otária. Olha só toda essa felicidade e alegria. Você! Você sabe! Achou que ia vencer? Ah, tá. Chora não, baixinha. Isso aí não parece muito maligno, não. O espaço é frio e vazio e incrível. É, eu também não. Hora da terapia de casal. Mais uma estrela se apaga. Ops! Toda história tem um lado sombrio. Desse jeito você ainda vai me matar. Você quer começar? Morre logo. Você se lembra da nossa rota de fuga? Trevas, cinco. Primeira luz, zero. Todo mundo tá dependendo de mim. Que peninha. Sacou? A luz estelar nunca vence. Nós não somos amigas. Sério? Qual é? Se a gente se separar, eu vou te encontrar. Essa é a última aparição da luz. Lida com eles! Quem precisa de amor quando se tem uma capa feita de facas de matéria escura? Se você precisar de mim, a Subie. Você sabe a Subiane? Diga onde a primeira estrela está e talvez eu não destrua a cidade de Valoran. Ah, eu vou destruir sim. Eu sei que você me colocou contra os meus amigos, Zoe. Hora do troco. Eu prefiro muito mais caos e trevas em vez desses bichinhos idiotas. Ah, tá bom. Morre de uma vez. Toda luz vira trevas um dia. É só questão de tempo. É. Vem cá. Ninguém sai. Pelo quê? Provavelmente. Mas nós somos dois. Essa atitude não vai te proteger, Jinx. Sério. Vai por mim? Sim. Mas fala de novo. Penas estelares! O melhor. Todo mundo vai sofrer. A gente consegue.